Rebolando desse jeito, se prepara pra sentar Minar, não vou gostar Ay, minar aqui do né, se prepara pra sentar Rebolando, se prepara pra sentar Bradelirara, que eu vou te dar o raio Não vou gostar, ah, minar aqui do né Se prepara pra sentar Rebolando, se prepara pra sentar Bradelirara, que eu vou te dar o raio Legenda Adriana Zanotto